O Eco-Festival Salva a Terra, um dos festivais mais ecológicos, regressou a Salva-Terra do Extremo em Idanha Nova. Um evento co-organizado pela União de Freguesias de Monfortinho e Salva-Terra do Extremo, Câmara Municipal de Idanha Nova e Eco-ERCOS, Associação Nacional de Conservação da Natureza. Nós chamamos de Salva-Terra, é isso que nós pretendemos, é isso que nós deixamos, é a mensagem que nós queremos passar para o mundo, é que temos que ter uma consciência ambiental e Salva-Terra tem o prazer e tem o gosto, a vontade e o trabalho. É uma dedicação muito grande que todo este povo tem para com esta causa. Fazemos dois em dois anos, mas com uma vontade de fazer todos os anos. É muito gratificante termos Salva-Terra, e Salva-Terra do Extremo e o Conselho de Idanha Nova e esta União de Freguesias, poder estar no mundo e podermos divulgar aquilo que de bom fazemos. Esta preocupação que o Eco-Festival Salva-Terra também traz, com a produção, a alimentação que aqui temos presentes com 100% biológica, com o apelo para a utilização de menos plástico, para o contributo com estas atividades de consumo cultural, participar com uma associação ambientalista como o Eco-ERCOS para a recuperação dos seus centros de recuperação de animais selvagens, que é o que os lucros dos bares, do restaurante, da venda de merchandising, é para esse objetivo que se trabalha. E também com isto conseguirmos movimentos no mundo, de modo que os países assumam compromissos para com o seu desenvolvimento sustentável. Em pleno Parque Natural do Tejo Internacional, o Salva-Terra 2019 manteve a sua função, a sua energia e a sua identidade, continuando a ser uma causa que gera sinergias. Todos os lucros obtidos no festival reverterão para o Centro de Estudos e Recuperação de Animais Selvagens, da Eco-ERCOS. Todas as receitas do Salva-Terra vai para o CERAS, para o Centro de Recuperação de Animais Selvagens. Trabalhamos afincadamente para que tentamos fazer um bocadinho de tudo, desde as causas ambientais, desde as causas com os animais, o tratamento do lixo. E o Salva-Terra é muito mais que um festival. Nós temos workshops, nós temos conferências, temos yoga, temos as crianças, temos os idosos, temos um bocadinho de atividades para todos, temos a parte noturna com as músicas. Aquilo que eu peço a todos quando nos visitam é que esta consciência ambiental, o problema que nós vivemos e que nós verificamos todos os dias em todo o lado, lixo e mais lixo e mais lixo, é só aquilo que a gente vê, os plásticos, que haja essa preocupação. Uma preocupação, uma consciencialização ambiental que deve ser transmitida a todos, para que desde pequenos, olhemos com outros olhos para o nosso planeta Terra. Eles são o nosso setor. Se nós não conseguirmos passar esta mensagem para eles, eles não vão crescer com esta consciencialização. E assim, é a nossa obrigação, enquanto pais, enquanto avós, formadores, educadores, é todos juntos trabalharmos para que saia daqui um ano melhor. É urgente consciencializar todos, de uma forma muito especial, e através da educação, os mais jovens. Falamos de desenvolvimento sustentável, estamos a pensar nas gerações vendedoras. Portanto, não podemos ser egoístas ao ponto de, na nossa geração, consumir todas estas boas condições que o planeta nos deu, mas é promovermos estas boas condições para que as gerações futuras, dos nossos filhos, dos nossos netos, possam encontrar as condições no nosso planeta de excelência para viver a tal longa vida com qualidade de vida. Salva a Terra foi, durante quatro dias, um ecossistema criativo de diversidade, solidário e sustentável, com um programa que reforça a sua essência, a preservação da biodiversidade, com percursos, conferências, oficinas e muita animação. Tudo dedicado ao meio ambiente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto